Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou responder uma pergunta do canal do Luz sobre se é possível juntar a voz com o instrumental no programa Adobe Audition 1.5. Então vamos lá. A resposta é sim. Aqui nós temos em cima em vermelho o instrumental e embaixo nós temos a voz. Os dois foram gravados em faixas de áudio diferente, obviamente. Vamos ouvir os dois juntos. Bem, essa música chama-se Love Hurts. É minha. Quem quiser depois conhecer é só pesquisar aí. Thiago Leonardo Love Hurts. Então, só o instrumental em cima. E embaixo, a voz. Como é que eu vou juntar eles? Tem duas formas. Uma é juntar eles no programa Adobe Audition e outra é juntar os dois na hora de salvar em MP3 ou em WAV ou em algum outro formato. Vou ensinar para você, para vocês, como juntar os dois aqui no Adobe Audition. Eles não precisam estar selecionados, tá? Você só vai em Edit, Mix Down to File e vai escolher a opção All Audio Clips. O que significa isso? Mix Down to File. Ou seja, Mix Down, pegar todos os mix, todas as faixas de vozes que estiverem na Multitrack View e transformar elas num arquivo só. É isso que o programa está falando. Aí você tem três opções. Você tem essas opções. Você pode pegar todas as vozes e transformar elas em uma só. Você pode pegar só as vozes selecionadas. Você pode pegar todas as vozes e transformar elas na faixa como mono. Ou pode pegar as vozes selecionadas e transformar elas em faixa como mono, tá? Ao invés de ser estéreo, vai ser mono. Então, você vai escolher a opção All Audio Clips. O programa vai começar, então, a criar uma faixa de áudio já com os dois juntos, o instrumental e a voz. Se aqui tivesse mais de uma voz, essa voz também seria incluída. Pronto, o programa fez. E ele deu ao nome dessa junção dessas duas faixas de Mix Down, ok? Se você fosse fazer isso pela segunda, terceira, quarta vez, na mesma pista, na mesma Multitrack View, aí seria Mix Down 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, aqui já está o instrumental e a voz juntos. Eu volto lá para o Multitrack View, posso deletar, clicando em cima e clicando em Delete, o instrumental e a voz. Vou arrastar o Mix Down para o Multitrack View, que aqui já estão os dois. Vou ouvir para confirmar. Beleza, estão juntos. Agora, eu vou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou salvar isso. Como é que eu faço? Vou em File, Export, Audio. Aí, é só colocar o nome. Blá, 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 blá. Posso clicar aqui em Tipo e escolher o tipo que eu quero salvar. Para mais qualidade, em Wave, para uma qualidade substancial aí, o MP3. Uma vez feito isso, é só clicar em Save e vai ser salvo a sua faixa de áudio. Agora, voltando aqui, porque no início do vídeo eu falei que tinha como você salvar sem precisar fazer esse passo aí do Mix Down. Vamos voltar aqui e eu vou desfazer o que eu havia feito, tá? Aqui, vou clicar nessa tecla aqui de Undo. Então, tudo que eu fiz, vou desfazer. Pronto, voltou o instrumental, voltou a voz. Não vou utilizar nada de Mix Down, só vou salvar tudo direto. O que eu faço? Eu vou em File, Spot, Audio, coloco o nome. No caso, o nome dessa música aqui, eu já sei que é Love Hurts. E aí, eu vou aqui em Tipo, escolho se vai ser em Wave, se vai ser em MP3. E salvo. Quando eu faço assim, automaticamente, o programa já vai salvar os dois juntos. A voz e o instrumental. Eu espero que eu tenha respondido essa pergunta do canal do Luz. E um abraço, até o próximo vídeo. Se inscrevam. Bye.